D-d-d-djeita Patricinha, adora um lanço Vem pra favela e só se envolve com quem banca Apaixonada em hobby, o de traficante Memo do job, só quer ficar com importantes Patricinha, adora um lanço Vem pra favela e só se envolve com quem banca Apaixonada em hobby, o de traficante Memo do job, só quer ficar com importantes 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 Patricinha, adora um lanço Vem pra favela e só se envolve com quem banca Apaixonada em hobby, o de traficante Apaixonada em hobby, o de traficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Memo do job, só se envolve com o ficante Pico, 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 pico